Mais uma vez a Samsung movimenta o mercado de smartphones ao anunciar o novo Galaxy Note 10, que dessa vez chega em duas versões, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. A gente veio até Nova Iorque acompanhar todas as novidades que você confere agora. A gente traz, pela primeira vez agora na família Note, dois modelos, Note 10 e Note 10 Plus. Note 10 Plus é para quem já está acostumado com a família Note, quem já conhece, quem tem experiência, quem gosta de uma tela grande. E o Note 10 traz um mundo novo para quem quer conhecer a versão Note da família Galaxy da Samsung. Então a gente traz o poder da caneta, o poder da criação de conteúdo, usando também a caneta, para quem ainda prefere um tamanho mais compacto de smartphone. Sempre a gente traz no segundo semestre os modelos da linha Note, trazendo inovação em performance, trazendo inovação em criação, trazendo inovação na câmera, nos efeitos. Então você agora, por exemplo, pode ter edição de vídeo de maneira muito mais simples, de maneira mais rápida. Você consegue dar zoom em áudio, então você aproxima a imagem, você faz o zoom na imagem, mas você faz o zoom do áudio também. Então você tem toda uma parte de vídeo que agora fica mais fácil de ser trabalhada. A caneta, a caneta S-Pen agora tem diferentes funções. Antes você conseguia usar o botão dela como um clique para fazer funções, passar um PowerPoint, abrir uma câmera. E agora, além desse comando de clique, você tem os gestos. Você vai movimentar a caneta e ela vai trazer funções diferentes. Sempre que a gente traz os modelos da linha Note, a gente traz inovação, a gente traz tecnologia para esse mundo de usuários que hoje não tem uma função só na sociedade. Esse cara tem várias atribuições. Ele é não só um médico, mas ele é um médico e um blogueiro. Ele é um advogado e um ativista. Então ele mescla diferentes funções nesse dia a dia e ele vai utilizar o Note como realmente uma ferramenta para o dia a dia dele, para fazer essas coisas, para atingir esses resultados, para ter essa performance que ele espera de um smartphone. Nós estamos com uma campanha bastante robusta. Vamos ter todo um plano de mídia, de TV aberta, TV a cabo, cinema, mobiliário urbano, out of home, toda a parte de CRM também e push notification, onde nós mandamos mensagens segmentadas por comportamento do consumidor, principalmente porque a gente está falando de um produto que é multifacetado, para um consumidor que é multifacetado. O produto tem quatro grandes pilares, que são produtividade, performance, a câmera dele com tela cinematográfica e um super design. E com isso a gente acaba atingindo diferentes públicos, o que está muito mais ligado na performance, o que está ligado a uma produtividade do aparelho e da sua vida pessoal também, aquele consumidor que pode estar muito mais voltado para vídeos e câmeras e poder fazer edição de vídeos dentro do celular. E com toda essa segmentação a gente trabalha esses públicos diferentes de acordo com os seus tipos de comportamento. Nós vamos trabalhar com três grandes influenciadores, dois deles a gente já vem trabalhando há alguns anos, um deles é o Pedro Andrade, que mora aqui em Nova York, que tem um conteúdo maravilhoso. Além dele, nós vamos trabalhar também com coisa de nerd, com a Nilce e com o Leon, principalmente voltado para o público de games e público tecnológico. E além deles, a gente traz um novo nome, um nome feminino, que é a Isabelle Drummond, que ela é, além de atriz, ela é uma slash career também, então ela faz várias coisas na vida dela e muito bem feitas. Ela tem uma ONG que ela trabalha ajudando a reconstruir casas, ela também tem um negócio que trabalha a alimentação saudável e ela tem um trabalho muito grande dentro da comunidade que ela vive. Nós vamos trabalhar muito um posicionamento onde a gente incentiva o consumidor a fazer muitas coisas, mais do que falar, fazer, muito bem feitas. Então, nós vamos ter um posicionamento e uma assinatura Galaxy Note 10, poderoso como você. E aí E aí E aí E aí E aí